Tem um buraco grande no chão, como posso passar por cima? Toninho, como que ela pode passar por cima desse buraco, gente? É fácil. É fácil? Uhum. Como é fácil? Papai, aquela madeira tá arraçada, então se ela andar ela vai cair. É verdade, é verdade. Então é o cimento. Isso aqui é cimento? Uhum. Pra mim isso aqui era um balde com água suja. Nossa, mas é cimento, é verdade, Toninho, ó, espertão, cara.